Música Um carinho no braço arranca um sorriso tímido. A menina da Etiópia com tumor no queixo vai assim mais tranquila para a cirurgia. A mão que acalma é também de quem opera. O doutor Fernando Almas, o sobrenome, apresenta bem esse cara. Alguém que coloca a alma no trabalho para ajudar. E isso vem desde a adolescência. Nas férias, enquanto os amigos iam viajar, ele preferia construir casas para quem não tinha. Desde os meus 14, 15 anos, quando os meus colegas iam para a Disney, né? Nessa época, presente de 15 anos para as meninas era uma festa glamurosa. E para os meninos a viagem internacional, né? O meu, eu ia para Palmeiras de Goiás, ali perto de Trindade, construir casa, né? Para assentamentos sem terra, assim, isso sempre foi a minha vontade. Fernando cresceu, se tornou dentista e especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Fez um trabalho importante em Goiás, mas foi convidado para transformar a vida de gente que vive em extrema pobreza no mundo. Como o Congo, Nigéria, Síria, Etiópia, entre outros. Hoje eu sou esprivilegiado. Doze países por ano, países diversos, de culturas diversas, onde eu posso ajudar um pouco, né? Devolvendo essa qualidade de vida aos pacientes com deformidade craniofacial. Entre os mais de 4.300 pacientes atendidos por ele no projeto, a maioria nasceu com lábio leporino, com separação. Também tem os com fenda palatina, que é uma abertura no céu da boca, e tumores benignos, que deformam o rosto. Sifan, da Etiópia, é um outro exemplo. A menina, com um tumor no rosto, usava um lenço para tentar escondê-lo. Depois da cirurgia feita pelo Dr. Fernando, ficou com uma cicatriz imperceptível. O Dr. Fernando já perdeu as contas das vezes que passou por um aeroporto. Enchia um passaporte como este aqui a cada dois anos. Afinal, foram 23 países visitados mais de uma vez nos últimos 10 anos. Isso fazendo cirurgias de cabeça e pescoço e treinando profissionais para dar seguimento nesse trabalho. É uma rotina bem difícil, né? A gente viaja por três semanas, são três semanas intensas dentro daquele país. E uma semana eu estou aqui em Goiás, em Goiânia. A minha esposa é uma santa, assim, ela é uma santa, mas eu tenho um apoio muito grande, assim, incondicional dela e da minha família para poder fazer esse tipo de trabalho. O projeto Harar banca as despesas, paga salário para o cirurgião. Mas se engana quem acha que as viagens são só de avião. Em 2017, percorreu 10 mil quilômetros em 20 dias pela América Latina. O carro chegou a fundir o motor e, entre as várias aventuras, centenas de pessoas de aldeias pobres receberam ajuda. Com a pandemia, desde 2020, o doutor Fernando não viaja pelo mundo, mas ele não parou o trabalho. Com cirurgias transmitidas pela internet e a ajuda de um óculos especial, ele consegue orientar e treinar profissionais sem a necessidade de sair aqui do estado. E quando tudo isso passar, o mundo será pequeno diante de uma vontade cada vez maior de devolver ou proporcionar sorrisos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto